Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Ravensmon DS. Galera, é oficial, galera. Eu vou continuar essa série em live. Como que vai funcionar? É o seguinte, esse vai ser o último episódio normal da série, né, que eu vou gravar aqui com vocês. E o próximo episódio, o 21, já vai ser em live, tá? Próxima semana eu acho que eu já começo a fazer live dele. Eu quero que as lives fiquem entre uma hora e meia e duas horas, tá? Não vou fazer muito longa não, pra o pessoal poder assistir depois. E é isso aí, né? Último episódio aqui da série normal que eu tô gravando. Porque, querendo ou não, cara, é muito cansativo pra mim ficar fazendo esses vídeos assim separado. Mano, o tempo que eu levo pra editar, velho, é o tempo que dá pra jogar uma live, tá ligado? Pô, demora às vezes meia hora, quarenta minutos pra editar, porque o arquivo fica muito gigante. Eu tento fazer o menor possível, mas às vezes não tem como, o cara passa. Então é muito cansativo. E live vai ser melhor de jogar, o pessoal vai poder me passar dica, né? Passar melhor as dicas e tal. E com certeza vai ser muito melhor, né? Muito melhor pra mim, inclusive. Então, esse é o último episódio que eu vou estar gravando, normalzinho aqui. E esse vídeo aqui é meio que até um aviso, né? Eu ia jogar até o dia dezoito pra poder descer na mina pra pegar as ferramentas. Então as ferramentas amaldiçoadas já vai ficar em live, tá? Vai ficar pra live! Mano, vai ser muito da hora, velho. Trazer isso aqui em live. Beleza, beleza. Então vamos fazer o que tem que fazer aqui. Eu acho que eu vou jogar só esse dia e o próximo episódio já vai ser em live no próximo dia, tá? Mano, vai ser muito da hora. Ih, eu esqueci de botar comida pras galinhas. Que legal, hein? Que legal. Jogando em off aqui eu esqueci. Que beleza, que beleza. Tá, então é o seguinte. Em off, jogando em off aqui eu consegui mais um espírito. Olha só, tô com 30. E o espírito que eu peguei foi pegando pedra, eu acho. Ou pedra ou madeira, um dos dois. Não, acho que foi madeira, foi madeira, foi madeira. Deixa eu ver aqui no inventário. No inventário. Exatamente, ó. Peguei várias madeiras aqui. E eu liberei mais um sprite pegando 250 madeiras. Então agora, a gente vai dar um partinho pra pescar, né? Eu vou começar a pescar finalmente. Porque eu tava tentando pegar esses sprites aí de 250 madeiras e 250 pedras. Agora eu posso me focar na pesca, né? Beleza. Muito legal, muito legal. Vamos dar um pulinho lá na caverna. Deixa eu pegar aqui o regador já. Encher de água e vamos lá. Ah, eu esqueci de plantar mais coisa lá, hein? Eu devia ter plantado mais coisa. Eu devia ter aproveitado agora, né? E ter comprado mais sementes. Bom, galera, então é isso, né? Vamos continuar em live, cara. Eu acho muito melhor jogar em live, mano. O pessoal fica comentando aí e tal. Inclusive, hoje vai ter live de Pokémon Emerald, tá? Eu quero fazer mais lives de Pokémon também. A galera gostou muito. Eu também gostei pra caramba de jogar Pokémon em live. Eu achei muito divertido, cara. E é isso aí, é isso aí. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Poder continuar essa série aqui em live. Então a live, ela vai ter o... O número dela vai ser 21, tá? Mais 21 depois dos episódios, né? E tal. Tá, vamos colher as coisas aqui. Bom, tem um sprite que a gente tem que colher. Eu acho que... Não lembro quantas. Tem que colher um tanto bom de vegetação. Que eu acho que libera mais um sprite. O pessoal também vai poder me passar dica, né? De como pegar sprite aí na live. Vai poder me ajudar, né? Me ajudar aqui e tal. E eu acho que... Eu acho que se a gente continuar jogando assim em live... Vai demorar uns três semanas pra gente zerar, cara? Dar 100% nesse jogo? Não sei. Um pouco mais que isso, né? Um pouco mais que isso. Mano, eu tô tão ansioso. Vai ser tão da hora fazer live desse jogo. Caraca, vai ser muito da hora. Assim que eu acabar de gravar esse vídeo, eu já vou fazer a thumb dele. O layout, né? Layout pra live. Caraca, vai ser muito da hora, velho. Vai ser muito da hora. Pô, a parte mais legal é que vocês vão poder me passar dica lá durante a live, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, as lives vão ser de 7 horas da noite, tá? Normalmente são de 7 horas. 7 horas da noite. Não vai ser todo dia, tá? Porque eu tô jogando outros jogos aí no canal. E próxima semana também vai começar a live do Hero of Leaf Valley. É isso aí. Eu vou começar do início, Hero of Leaf Valley. Então, quem quiser acompanhar, se inscreve aí no canal, ativa a notificação. Toda aquela baboseira lá, tá ligado? Próxima semana tem Hero. É, vou começar do início lá. Vocês vão poder me ajudar também, né? Tem bastante coisa complicada lá no Hero. Então, quem quiser me passar dica lá no Hero, entra na live lá e é nóis. Beleza, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Bom, agora eu vou começar a pescar. Bom, pra pegar um sprite pescando, a gente tem que pescar 50 peixes, tá? Então, eu vou tentar pescar uns 5 peixes por dia. Eu acho que tá bom. Já que demora, né? Pra pescar. É, na verdade, é aleatório. Meu Deus, que demora, hein? Será que se eu upar a minha vara de pescar demora menos, hein? Cri, 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 cri. Bora, cacete. Caramba, que demora, hein? Ah, depois eu pesco. Ai, caramba. Pescar é chato demais, hein? Deixa eu ver aqui. Pescar aqui pra ver se dá certo. Nossa senhora. Que isso? Pô, que demora, hein? Se for assim, daqui a 10 anos eu pego um sprite. É um peixe por dia, tá ligado? O pior de tudo é que tem um sprite que você pesca pescando... Que você pega pescando 50. Tem um que você pega pescando, acho que 500 ou 400. Caraca, meu irmão. Ah, não é possível uma coisa dessa. Mano, eu vou continuar usando a foice pra pegar o sprite de... Como é que se diz? De usar a foice de Mithril. Caraca, meu irmão. Essa do peixe tá difícil, hein? Ah, galera. Esse item que eu comprei no vídeo passado... Foi no vídeo passado, né? Ele... Me ajuda... Tá me ajudando pra caramba, hein? Olha só, minha stamina tá demorando muito mais... Muito mais tempo pra acabar. Se bem que ainda tá acabando, né? Mas beleza. Bom, enfim. Tem mais um sprite que eu tô tentando caçar. Que é o de beber... 50 bebidas no bar. Eu já bebi, acho que umas 30 ou 40. Alguma coisa assim. Vamos ver se eu consigo liberar agora essa... Esse sprite. Ih, eu tô sem item pra dar pra... É. Tô sem itens pra dar pra... Pra... Pra Muffy. Tá, vamos tomar uma bebida aqui? É, eu acho que... Eu acho que... Ainda faltam bastante bebidas, hein? É que eu acho que faz uns 5 dias que eu comecei a tomar bebidas aqui. Todo dia eu tô tomando 4. Só que antes de começar eu já tinha bebido algumas, tá? Então... Beleza. Bebei mais uma. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu... Vai, vai, vai. Vamos tomar só mais uma, velho. 6, né? Tomei 6. Beleza. Eu acho que tá perto. Eu tô perto de liberar esse sprite. Pra liberar esse sprite, você tem que... É... Você tem que tomar 50 bebidas. É um pouco chato, um pouco chato. Você tem que ter um pouco de dinheiro também. Mas... É bem tranquilo. Bem tranquilo. Sim, tem... Tem um sprite também. Pra quem não lembra. De comer 80 gramíneas. Eu comecei a juntar essas gramíneas aqui, ó. Erba laranja. Vou continuar em live lá. Vou continuar em live juntando essas gramíneas pra poder comer. Eu já peguei um, se eu não me engano. Acho que de comer 30. Falta uma de comer 80 e de comer 120, eu acho. 110, alguma coisa assim. Tá, deixa eu ver como é que tá a foice. Vou dar uma bizarada aqui como é que tá a foice. 365%. Beleza. Tá quase lá. Quase lá, mano. Tô quase podendo liberar mais um sprite aqui. Que no caso é o sprite de poder usar a foice de Mithril. Beleza. Pô, já quase limpei a fazenda toda só usando a foice. Tá ligado? Ih, vai dar ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vou acordar tarde. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá bom, deixa eu dormir aqui. Hoje é dia 15. Bom, galera, acho que é isso, né? Tudo pronto. Pra começar a nossa série em live, eu vou continuar a live. A live vai continuar exatamente daqui. Desse dia 16 aqui de outono. Às 8 horas da manhã. E pra quem quiser saber, as lives vão pra playlist aqui dessa série, tá? Essa playlist aqui tá com 21 episódios que eu gravei e as lives vão continuar. Não, a série vai continuar em live. E as lives vêm pra playlist aqui, tá? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pô, galera, não deixe de acompanhar as lives que eu vou fazer do Ravestimão DS, tá? Pô, vai ser muito da hora, cara. Pô, principalmente o pessoal que gosta de me passar dica. Pô, entra lá na live e me passa as dicas lá, tá ligado? Vai ser de grande valia. Então é isso. Valeu a todo mundo que acompanhou a série, né? Por favor, continue acompanhando em live. É nóis. Valeu e fui! Valeu e fui!